Pai do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Olha, eu... deixa eu te falar uma coisa. Se você tem ao redor de vocês, ou se vocês conhecem alguém que seja fraco, fraco de pensamento, fraco de energia, fraco de coração, ou seja, fraco, pessoa fraca, eu quero que você saiba que o que mais me pressiona nas pessoas fracas, eu vou repetir para vocês, o que mais me pressiona nas pessoas fracas, porque hoje em dia é muita gente fraca na fé, né? Fraca em querer nosso bem, é muita gente fraca. Então, eu vou tornar, repetir, o que mais me pressiona nas pessoas fracas é que eles precisam humilhar os outros para se sentirem fortes. Então, se você tem alguém na sua igreja que você congrega, se você tem alguém da sua família fraca, se você tem alguém que senta no banquinho, na cadeirinha da igreja fraca, eu vou dar um conselho a vocês, não liguem. Se permaneça forte, porque por você ser forte, é que você incomoda os fracos. Então, em nome de Jesus, siga em frente com a sua fortaleza, porque quem nos fortalece é Deus. Aqui, quem nos fortalece é Deus. Tem dia que a gente está sem fé, tem dia que a gente acorda, se aborrece, tem dia que a gente tem pessoas ao nosso redor que acordam e aborrecem a gente. Então, seja forte na fé com Deus. Em nome de Jesus, você vai melhorar sua maneira de agir e pensar. E deixe os fracos lá, que Deus toma conta. Ative aqui o sininho e receba todo dia uma palavra e um conselho. Fiquem todos na paz do Senhor e não esqueça, ser forte com Deus é melhor do que estar aceitando o conselho dos fracos. Então, fiquem todos na paz do Senhor e tenham um excelente dia.